Oh, Matheus Faria, agora somos nós, vamos lá comigo aqui ó, chega o rei! Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui! Olá, boa tarde pra vocês, estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. E a gente começa falando do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas, o nosso céu de outono, céu claríssimo, céu de brigadeiro, temperatura manhosamente em elevação, temperatura agora de 27 graus, a máxima pode chegar a 33, 3, não sei se vai a tanto hoje não, hein? Mas vamos conferir, né? A umidade relativa do ar neste momento é de 37%, tá muito seco, muito baixa a umidade relativa do ar. Pra essa época do ano não é comum não. Mas enfim, vamos aguardar a Lagoa Grande, tiros também aí na tela da sua televisão com indicativos. Pode voltar aqui pra mim, Matheus. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Através deste telefone, através do nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem. Ela vai pra tela da televisão também através do nosso Facebook. Você pode mandar aí a sua mensagem, pode nos assistir através do Facebook, pode mandar a sua mensagem aí. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas pros nossos entrevistados, faz o seu comentário, participa, o programa é feito especialmente pra você. Sexta-feira tem sorteio de brindes pra quem participar durante toda a semana. Tem uma cesta com produtos Copatos, tem uma caixa com produtos da Cilio, e tem um cento, um cento quer dizer cem, salgados do Laurindo e Edna, tá? Olha, um cartãozinho, um vale-brinde, nós vamos sortear também pra você na próxima sexta-feira. Combinado? Você vai conferir agora os destaques do programa de hoje, com a dona Iandra, na tela. Casa é incendiada no bairro Alto da Serra. Dois homens são presos após tentativa de homicídio no bairro residencial Muncholo. Homem que executou policial penal em Patos de Minas é preso em João Pinheiro. Homem é atropelado e morto no Paulistano e o condutor do carro foge sem prestar socorro. Começam a valer hoje as alterações do novo Código Brasileiro de Trânsito. Vacinação contra a gripe começa hoje, 5 mil doses devem ser aplicadas nesta primeira etapa em Patos de Minas. Sete bares são fechados após fiscalização no município. E em cerimônia, o prefeito Luiz Eduardo Falcão faz balanço dos primeiros 100 dias de mandato. Muito bem, e tem muito mais ainda aqui no nosso programa. Você vai conferir todas as notícias, principalmente as da área de segurança, né? Nós temos mais notícias aí também pra você. Mas vamos conferir primeiro os números da Covid-19, coronavírus. Vamos conferir com a dona Yandra no Brasil, em Minas e em Patos de Minas. Dona Yandra, boa tarde pra você. Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal. É, esse som seu aí não tá muito religioso, não. Parece que tá meio na fala de novo. Não, olha só, Gui. Vou descer aqui porque eu acho que tava alto, porque você não tava me ouvindo bem. Se falar no microfone virou uma beleza, viu? Falar que pra sair lá em cima é complicado, mas olha só, boa tarde pra você, boa tarde pessoal de casa. Quero começar essa participação minha hoje, te desejando os parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida. Já fiz isso pessoalmente, mas quero deixar aqui registrado em público também. Que eu tenho muita gratidão por você e muito feliz pela sua vida, pela sua existência aqui no programa com a gente. E, Luiz, não tava combinado, não, mas coloca aí pra gente o ícone do WhatsApp. Nós vamos abrir os canais de comunicação hoje também, Gui, pra parabenizar você, gente. Sempre deixa aqui o espaço pras pessoas mandarem recado pros seus familiares. Então, hoje o espaço aberto pras pessoas mandarem os parabéns diretamente pra você. Muito bem. Agora vamos com a situação. Oi, Gui, eu não te ouvi bem. Muito obrigado. Por nada. Agora vamos com a situação da Covid-19. Vamos começar pelo Brasil. Olha só na tela, Gui, são 13.482.023 casos confirmados, 353.137 óbitos. Na sequência, vamos pra Minas Gerais. Olha só, Gui, são 1.228.659 casos confirmados. E olha só o destaque pra essa informação, porque Minas Gerais confirmou a morte de mais um bebê com menos de um ano em decorrência da Covid-19. De acordo com esse boletim estadual, Gui, até hoje, 22 crianças dessa faixa etária já perderam a vida por complicações do vírus. E aí chama a atenção por isso que a gente tá falando, dos cuidados que a gente tem que ter, porque essa doença não tenha cometido somente pessoas idosas e com comorbidades. Totalizando, então, no estado, 28.090 óbitos. Vamos pro painel coronavírus ver como está a situação agora. Olha só, Gui. Nós temos aí 12.579 pessoas infectadas pela doença, são 377 óbitos, 353 pessoas se recuperam da Covid-19 aqui em Patos de Minas. Lembrando que esses dados estão defasados, devem acontecer atualizações ao longo do dia, porque ainda são de sexta-feira. Temos aí também as internações. Esse dado de internações, Gui, ele é de hoje. Ele é atualizado constantemente aí no painel coronavírus. E aí temos pessoas de Patos de Minas internadas. 73 pessoas em leitos clínicos, 26 pessoas em leitos de UTI. Vamos agora mostrar a internação das pessoas da região que estão ocupando os hospitais públicos e privados aqui em Patos de Minas. Temos 91 pessoas da região internadas em leitos clínicos, 44 em leitos de UTI. Aí quando a gente fala sobre a situação de hospitais públicos, a informação que a gente tem aí no painel, Gui, é que tem 63,33% de ocupação de leitos de UTI. Mas hoje, conversando com uma fonte, eu tive a informação de que acabou de vagar um leito de UTI no hospital regional em decorrência de um óbito. Então tem aí essa questão de que está sobrando vaga em hospitais públicos, mas foi desocupado por conta de um óbito. E aí já tem pelo menos... Aí tem um detalhe importante que a gente tem que destacar, o Ayandro, em relação ao hospital regional. O hospital regional é um hospital que atende os 33 municípios, né? Atende os 33 municípios. Da região noroeste. Isso. Então, essa vaga, essa folga que nós temos em UTI aí no público, no atendimento público de saúde aqui em Patos de Minas, em função dos leitos que temos lá no hospital de campanha, que atende só a micro região de Patos de Minas. Sim, mas eu estou... Então, o alívio é mais ou menos ali, né? É nessa explicação. O que eu estou deixando claro, pessoal de casa, Gui, é que na maioria dos casos, a gente não pode precisar hoje, aqui no hospital regional, por exemplo, quando tem vagas em aberto, é porque normalmente tem sido registrado o óbito e por isso tem vaga em aberto lá. Mas já há uma fila de espera para que assim que esse leito possa receber o novo paciente, já tenha essa fila de espera para a ocupação. Agora em relação... Que é uma fila da região, né? Uma fila da região. Agora em relação a soma das internações dos hospitais públicos e privados, temos um número alto para internação de leitos clínicos em relação ao que a gente tem divulgado nos últimos dias, 285,37% de ocupação, mas em relação aos leitos de UTI, a gente tem mostrado em números abaixo do que a gente vinha divulgando em outros tempos, temos 112,82%. Estava conversando na sexta-feira aqui com o Matheus, a gente falando a respeito dessa... E o que a gente falou também durante toda a semana, na semana passada, que essa variação, e que essa variação hoje acontece num percentual, num nível um pouco mais baixo. Tomara que continue baixando cada vez mais, e a gente esperava que acontecesse nessa segunda-feira uma repetição da queda da semana passada. Isso vai dando um certo alívio pra gente aqui, né? Porque baixou um pouco mais, a variação foi pra baixo, e tomara que essa variação continue caindo, continue pra baixo, como tem acontecido, como aconteceu na semana passada, e vamos torcer pra que continue assim essa semana, né? É verdade, é verdade. Esse ano a gente ainda não teve alívio, nós ainda não respiramos, e essa ocupação de leitos aí, com essa variação, ela tá nos dando esse indicativo. Tomara que seja assim. Tomara que realmente tenha dado resultado todo esse esforço que a população fez, né, durante esses dias aí, com onda roxa, onda não sei o quê, e decreto do prefeito, e proíbe venda de bebida alcoólica. Tomara que isso tenha dado resultado, e que isso continue dando resultado no procedimento da população. É, Gui, mas hoje nós vamos mostrar que infelizmente não tem sido exatamente isso que acontece, até porque bares foram fiscalizados nesse fim de semana, e alguns foram fechados porque estavam descumprindo as regras aí, estabelecidas nos protocolos. Eu acho que esses que descumprem essa regra, esses que descumprem essa regra, porque isso atenta contra a vida das pessoas. Porque é o seguinte, eu não sou contra ficar aberto, de maneira nenhuma, eu acho que tem que ficar aberto, eu acho que a vida tem que seguir de uma maneira diferente, sabe, obedecendo um ritual diferente, obedecendo o protocolo para evitar a contaminação pelo coronavírus, mas quem não cumpre tem que ser punido severamente. Eu acho que quem não cumpre, nessa época que está tudo aberto, nessa época que a liberdade está aí, né, que a gente tanto pediu para o comércio funcionar, quem não obedecer devia ter o alvará caçado. Simplesmente assim, você não funciona mais. A gente viu que em alguns casos, alguns bares foram fechados por 30 dias, outros por 15, mas é aquela questão, né, Gui? Muitas pessoas aí do comércio, do setor de eventos, bares, questionavam em essa decisão do Minas Consciente Comitê Estadual, a Prefeitura de Patos de Minas pediam a flexibilização, falavam que precisavam dos seus estabelecimentos abertos para sobreviverem, pagarem as contas, as dos funcionários, mas não adianta eles cobrarem e não também terem essa contraparte daí com respeito aos protocolos sanitários. É isso mesmo. Você volta para falar da região já já, tá? Sim. Dá um minuto aí, deixa eu falar para você da Minas Ciclo Benefícios. Você sabia que cada cliente da Minas Ciclo recebe um número da sorte para concorrer a prêmios em dinheiro pela Caixa Econômica Federal? Você já conferiu ou sabe como conferir se o sortudo desse final de semana foi você, por exemplo? Não sabe conferir? Então preste atenção que o Lúcio vai te explicar passo a passo na tela. Já pensou em ganhar R$ 2.500? E R$ 5.000? E R$ 10.000? Agora imagina R$ 25.000? Pois é, com a Minas Ciclo você pode. Através dela você recebe um número da sorte com o qual concorre nos 4 últimos sábados do mês aos sorteios. Lembrando que o seu número da sorte está na última página do seu contrato e agora também no carnezinho de pagamento. Veja como é fácil conferir o seu número da sorte. Pelo computador, abra seu navegador e digite Caixa. Entre no primeiro site que aparece em sua tela. Clique em Produtos, Loteria na nova tela. Arraste ou role para baixo até o campo Federal. Agora, confira o último número de cada bilhete e monte o número da sorte com os últimos números. Pronto! Se preferir pelo celular, basta seguir os mesmos passos. Outra forma de conferir o número sorteado é apontando o seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Viu como é fácil? Estamos aqui torcendo para que seja você o nosso próximo ganhador. Caso não tenha conseguido acompanhar, você pode ir nas redes sociais lá da Minas Ciclo, que esse vídeo estará lá. Caso você não tenha tempo ou se esqueça de acompanhar o sorteio, não se preocupe não. A Minas Ciclo sempre faz uma surpresa para o sorteado. Quer saber mais detalhes sobre os planos e todos esses benefícios da Minas Ciclo? Não basta você ligar. Ligue ou mande um WhatsApp para os números que estão aí na tela da sua televisão. Minas Ciclo Benefícios, presente em todos os ciclos da vida. Vamos voltar com a Iandra para a gente falar do coronavírus agora na nossa região. Vamos conferir aí o Alto Paranaíba, o Triângulo Mineiro e o Noroeste de Minas Gerais, com Belo Horizonte incluído aí, a Iandra. Começando por Belo Horizonte, então, Gui, olha só. Na capital são 154.964 casos confirmados, 3.578 óbitos. Na sequência, Carmo do Paranaíba, 1.773 casos, 67 mortes. Coromandel, 1.681 casos, 78 óbitos. Em Lagamar, 315 casos confirmados, 7 mortes. Lagoa Formosa, são 1.678 casos, 48 óbitos confirmados, 23 em investigação. Paracatu, são 6.268 casos e 118 óbitos. Patrocínio, 6.011 casos, 148 mortes. Presidente Olegário, 673 casos, 26 óbitos. Em Serra do Salitre, lá no município, são 864 casos, 28 mortes. Em Uberaba, olha só, são 18.800 casos, 498 óbitos. Uberlândia, dados de ontem, 85.062 casos confirmados. Lá passou, então, essa marca de 85 mil casos e quase 2 mil óbitos, 1.943 mortes. Em Unaí, lá são 8.593 casos e 148 óbitos, dados ainda de sexta-feira. E, para encerrar, Varjão de Minas, 494 casos, 14 mortes na cidade. Lagoa Formosa continua contando os óbitos no Conta Gotas, não é isso? No Conta Gotas. Porque nós temos lá... Dá para colocar aí de novo, por favor? Dá para colocar aí, Lagoa Formosa? É, aí, ó. São 48 óbitos já confirmados, mais 23 óbitos na fila esperando confirmação. Isso mesmo. E esses óbitos, se estão aí nessa fila, o que eu quero dizer é que lá no atestado, assinado pelo médico, a única autoridade que pode mexer nisso aí, né, são os médicos, são as únicas autoridades para isso, para atestar o óbito de alguém. Está lá escrito que isso foi por Covid-19. Então, nós temos 48 com 23, dá 51. 71 óbitos entre os confirmados e o esperando confirmação lá em Lagoa Formosa. É um número alto na cidade de Lagoa Formosa. Ok? Ô Gui, eu devo dizer que, pode voltar, para a idade que você tem, sua matemática é muito boa, viu? Bem rápida. Por quê? É porque quando eu vou começar a pensar em fazer a conta, você já vem com o resultado. Mas isso é o exercício, né? O exercício da coisa. Eu estou brincando, Gui, estou brincando. Eu sei que é brincadeira. Você me chama de velho, mas é brincadeira. Minha cabeça está mais velha. Não tem problema, eu não importo com isso, não. Não tem jeito de mudar a minha idade. Se tivesse jeito de mudar a minha idade e voltar a ter 16, 18 anos, eu voltaria com... Mas não tem jeito, infelizmente não tem jeito. Quando você chegar na minha idade também, vai ser desse jeito. Você não vai ter jeito de voltar. É brincadeira. Eu sei disso, né? Está na hora de falar aqui da Clínica Odontológica Medic Mais. Ex, aqui comigo a doutora Natália Cardoso, e ela veio falar sobre a Semana da Saúde Bucal lá na Clínica Odontológica Medic Mais, doutora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Gui. Vamos falar de saúde bucal? Isso mesmo. Hoje eu vim falar sobre a importância de estar indo ao dentista de seis em seis meses, de estar acompanhando, né? Muita gente pensa que só tem que ir ao dentista quando está sentindo dor. E não é isso. Tem que fazer um acompanhamento, tem que estar consultando para avaliar direitinho. E aí está a importância de estar sempre indo. Eu estava até vendo hoje, porque os dentistas entraram agora, começaram a mostrar o trabalho dos dentistas, inclusive, com as pessoas entubadas. É um trabalho, e até o título da matéria era com a mão no vírus. E isso demonstra um outro lado da questão, que é o seguinte, é tão importante a questão da saúde bucal que, através da boca, podem entrar enfermidades, corpo adentro, inúmeras delas. E nós que somos conscientes, que estamos aí, que podemos ir atrás do dentista, que podemos fazer avaliação, correr atrás de tratar essa saúde bucal. Nós temos o que fazer, né, doutora? Sim, com certeza. Com esses casos de COVID, já tem vários estudos que realmente comprovam a importância do cirurgião dentista em leito hospitalar. E previne, principalmente, complicações de pneumonia, após intubação. Então, isso no nosso dia a dia, né, em parte, no dia a dia normal, no dia a dia comum, é importante. Porque o tratamento dental, ele realmente previne muitas doenças. E não é à toa que se fala que a saúde começa pela boca, né? Qualquer normalidade, o dentista tem que ser consultado para saber o que é que deve ser feito. Porque, às vezes, é uma coisinha à toa, às vezes, não é, né? Sim, o autoexame é muito importante em casa, né? Então, assim, às vezes eu sempre falo, né, convido o pessoal de casa para estar indo na frente do espelho, abre a boca, põe a língua para fora, vê se não tem nada de incomum, dá uma olhadinha nos dentes para ver se está tudo ok. E mesmo não achando, né, o ideal é estar indo de seis em seis meses para estar fazendo tratamento preventivo. Para cuidar da sua saúde bucal. E olha, se você pensa que você não tem condição, está redondamente enganado. Procure lá a Clínica Odontológica Medic Mais, procure a doutora Natália lá, você vai ver que você tem condição, que a clínica já dá toda a condição, você não vai pagar a sua avaliação, é totalmente de graça e sem compromisso. Lá o seu tratamento pode ser parcelado em até 24 vezes no cartão ou no boleto. General Osório número 6 e Praça Desembargador Frederico 117, dois endereços próximos, um no outro, no centro da cidade para te atender. Obrigado, doutora. Obrigada. Um grande abraço. Um abraço. A Prefeitura liberou na semana passada a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos bares e restaurantes de Patos de Minas. Na sexta-feira foi registrada uma movimentação maior nos estabelecimentos que devem seguir regras determinadas para a onda vermelha. Põe na tela. Desde fevereiro que o setor de bares e restaurantes, hotéis e similares vem sofrendo com todas as restrições do governo do estado. Com a chegada da onda roxa, então, ficou mais difícil a abertura de bares e restaurantes que estiveram proibidas apenas para o sistema de delivery. Desde o início desta semana, foi autorizado, então, a venda e consumo de bebidas no local. E os bares já começaram a abrir, inclusive com muitas pessoas indo até o local. Mas, segundo o sindicato, o número ainda é um pouco pequeno. E reclama com relação a algumas restrições do governo do estado que poderiam ser mais flexíveis, já que esses estabelecimentos têm a condição de receber todas essas pessoas. Para tirar todas as dúvidas a respeito desse assunto, para saber o que pode, o que não pode, quantas pessoas podem ir num local, quantas pessoas podem ir numa mesa, inclusive as regras no combate à pandemia, eu vou conversar com o Breno Palhares. Ele é presidente do Sindyub, que é o sindicato dos hotéis, bares, restaurantes similares. Presidente, queria que você explicasse as regras a partir de agora, no caso, até o início da semana que vem, na terça-feira. Legenda por Sônia Ruberti. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Dona Ana. Vamos lá. 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 Gerença e lactose? Ainda se priva de muitas delícias? Então se prepare, porque a Copatos tem uma linha feita especialmente para você. Consumos derivados do leite sem preocupação. Com a Copatos, que tem a melhor mussarela zero lactose, além do requeijão cremoso, iogurte de morango e o leite fermentado. Não se prive, se alimente de forma saudável, saborosa e segura com a Copatos, que sempre pensa em você. Copatos sempre presente. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Vamos falar com o povo, o povo falando comigo na tela da televisão. Vamos lá, WhatsApp na tela. Vamos lá. Opa, a Luciene, boa tarde, Gui. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Um abraço. Obrigado, Luciene. Obrigado aí pela sua participação. A Marisa, boa tarde, Gui. Parabéns, toda a felicidade do mundo para você. Que Deus continue te abençoando sempre. Amém, Marisa. E obrigado. A Tânia, boa tarde, Gui. Parabéns para você. Que Deus continue abençoando você hoje e todos os dias. Amém. E obrigado. Rejane, boa tarde, Gui. Desejo que hoje e sempre você seja muito feliz e realize todos os seus sonhos. Saúde, sucesso e felicidades. Obrigado, Rejane. Obrigado aí pela sua participação aqui conosco. A Marlene, boa tarde, Gui. Parabéns pelo seu aniversário. Que nosso Deus te abençoe. Felicidades e muita saúde e muitos anos de vida. Muito obrigado, viu, Marlene. Muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado aí pelas pessoas que estão enviando aí as suas mensagens. A Juliana dos Reis, meus parabéns, Gui. Felicidades para você. Adoro o seu programa. A Juliana participou através do nosso Facebook. Marluce Gonçalves, parabéns, Gui. Que Deus te abençoe e ilumine hoje e sempre. Muita saúde, paz, alegrias, prosperidade. Não li tudo, viu, meu amigo Luiz Felipe. Prosperidade, felicidades, tudo de bom sempre. Obrigado, Marluce Gonçalves. Pode rodar. Anália Ferreira. Boa tarde, Gui. Hoje é um dia muito especial. Pois é o dia do seu aniversário. Desejo a você muita felicidade, saúde, muito sucesso em sua carreira de jornalista. onde cada dia trabalha por uma... Por qualquer coisa boa nós estamos trabalhando aí, viu, Anália? Obrigado aí pela sua participação. Luiz Carlos Pereira Braga. Parabéns, Gui. Sou de Lagoa Formosa. Meu pai é seu amigo de infância. O Wilson, do saudoso Divino e Maria. Ó, um abraço aí pra você, Luiz Carlos. Um abraço aí também pra sua família, tá? E obrigado por todo mundo aí participando aí, me felicitando pelo meu aniversário. Obrigado, viu? Obrigado pela consideração aí de todos os nossos telespectadores. O maior presente que eu ganho todos os dias, o ano todo, é a sua audiência. É a sua companhia, tá? Obrigado. Obrigado sempre, todos os dias. Deixa eu falar pra você aqui da Monte Cristo Pisos e Revestimentos. Põe na tela. Música Você sabe qual é o diferencial da Monte Cristo Porcelanatos? É que você sonha, idealiza e toda a equipe se empenha para que esse sonho se torne realidade com os melhores artigos para a construção de toda a região. Por esses motivos que a Monte Cristo Porcelanatos se faz presente em nosso consultório e em nosso lar. Não fique de fora você também e tenha uma experiência Monte Cristo. Eu vou visitar o showroom da Monte Cristo Pisos e Revestimentos na Avenida Fátima Porto. Dois números na Avenida Fátima Porto, esquina com a 5 de Maio e também com a Avenida Fátima Porto com a Rua Pará. Monte Cristo, preço baixo e qualidade. O telefone está aí na tela da sua televisão. Fale lá com os especialistas lá da Monte Cristo. Um acidente fatal foi registrado na noite de sábado, Rua José Dias Vieira, Jardim Paulistano. Um homem de 34 anos acabou morrendo, perdendo a vida. O condutor do carro, que atropelou a vítima, fugiu do local sem prestar socorro. Põe na tela. De acordo com o boletim de ocorrência, uma ambulância do SAMU e uma equipe do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e depararam com a vítima caída, já sem vida. Jairo José Abreu apresentava traumatismo craniano com sangramento no nariz, boca e no ouvido. Segundo uma testemunha, que mora em frente ao local do atropelamento, estava em casa quando ouviu um barulho semelhante ao de um veículo transitando em alta velocidade, seguido de um barulho de alto impacto, este sendo do acidente, que depois continuou ouvindo o veículo deslocar sentido à Avenida Juscelino Kubitschek, à Rua Vereador João Pacheco. A testemunha alegou que encontrou a vítima ainda respirando e acionou o socorro. A vítima não possuía documento de identificação, mas através de um número de telefone no seu bolso conseguiu contato com a mãe da vítima. No local do acidente, não foram encontradas câmeras que pudessem ter filmado o fato. Levantamentos permanecem, com o intuito de identificar e localizar o condutor e autor do atropelamento fatal. Até o encerramento desta reportagem, o suspeito não havia sido identificado. Até o começo do programa hoje, o suspeito ainda não havia sido identificado. Nós continuamos em contato com a polícia, que continua as investigações. E aí tem uma série de coisas, demora um pouco, demanda um pouco, mas pelo horário que aconteceu, nas redondezas ali, não tem câmera do olho vivo naquela região ali, mas tem de casas, casas de comércio. Alguém vai oferecer, ou já deve ter oferecido aí para a polícia, alguma pista para identificar o autor desse atropelamento aí, que é um crime, né? Atropela uma pessoa, passa por cima, deixa lá como se fosse um animal, nem para para olhar e vai embora, deixa morrer. Tem que ser pego, né? Um homem de 67 anos foi vítima de tentativa de homicídio registrada ontem à noite, na rua Laura Fonseca, bairro residencial Monjolo, aqui em Patos de Minas. O homem ficou gravemente ferido e corre o risco de ficar paraplégico. A polícia militar agiu rápido e conseguiu prender dois homens. O crime está relacionado com uma desavença na venda de um imóvel. Pode um negócio desse? Põe na tela. A polícia militar foi acionada e, quando chegaram ao local, encontraram a vítima sentada na calçada, com bastante sangramento e amparada por uma testemunha. Com a ajuda de pessoas que passavam pelo local, o homem foi colocado no cofre da viatura e socorrido até o hospital regional. A vítima foi atingida por três disparos, sendo um no ombro direito, na cervical e outro no maxilar. Os três projéteis ficaram alojados, um deles no pescoço. O homem corre risco de ficar paraplégico. Durante as diligências, militares levantaram informações de que os suspeitos, de 19 e 25 anos, estiveram na residência chamando pela vítima. A motivação para o crime seria um desentendimento quanto à aquisição de um imóvel. O homem de 19 anos foi preso na residência de uma testemunha que apresentava visível nervosismo. Já o outro autor, que tem 25 anos, foi preso na casa da mãe dele, que fica próxima ao local do crime. A vítima continua internada em estado grave. Está no CTI, está na UTI do Agarrade. Os suspeitos ainda serão ouvidos pelo delegado de plantão. Mas já está identificada aí a autoria, né? E esse cidadão aí está com uma bala alojada na coluna. E é complicada a situação. No pescoço ainda, corre o risco realmente de ficar tetraplégico. Não paraplégico, tetraplégico. Do pescoço para baixo, o negócio é complicado. E ainda na cervical, no pescoço é complicado. Nessa altura, aí é muito complicado. É uma situação extremamente delicada. Tomara que não, né? Tomara que não, mas as informações que nós temos não são boas. Ei, você aí de casa já se formou na faculdade? Tenho um recado importante para você. Você não é só mais um no mercado de trabalho. Agora você é especialista. Faça uma pós-graduação Unipam e dê mais um passo rumo ao sucesso profissional. São mais de 30 cursos nas áreas de agro-veterinária, jurídica, de educação, de engenharia e arquitetura, de gestão, de saúde e de tecnologia. Um deles com certeza é perfeito para você. Então, está esperando o quê para aproveitar essa oportunidade? Matricule-se já. Mensalidades a partir de R$ 194,00. Consulte as condições em poes.unipam.edu.br. Unipam, educação que transforma. Foi preso na sexta-feira em uma fazenda no município de João Pinheiro, suspeito do homicídio de um agente penitenciário ocorrido no fim do ano passado, aqui em Patos de Minas. Põe na tela. O que é 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 Obrigado. O crime aconteceu no dia 6 de novembro do ano passado, na rua Ailton Pedro Barros, no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas. A vítima Yocaná de Jesus Marinho, de 31 anos, estava em um bar na rua Alzino Martelo, quando teve início a um desentendimento que terminou de forma trágica. A polícia teve acesso a um vídeo no estabelecimento que mostra o autor do assassinato dando um tapa na nuca da vítima. Na imagem, é possível ver que Yocaná se levanta rapidamente e armado vai atrás do agressor. No vídeo, é possível ver que o homem correu para outra rua e se escondeu em um matagal. Enquanto a vítima, que estava com a pistola 380, disparava contra o agressor. Em meio à troca de tiros, o policial penal é baleado na cabeça. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado até o atendimento médico, mas não conseguiu sobreviver. Yocaná era de Patos de Minas, mas residia em Guimarães e trabalhava como polícia penal na cidade de patrocínio. Ainda conforme a polícia militar, o atirador não tem passagens pela polícia. O autor teria desferido um tapa na nuca da vítima e depois correu aqui para esse terreno, aqui ao lado. E a vítima, que é um agente penitenciário, estava armado com uma pistola 380, veio correndo por essa rua. E a vítima ficou debaixo de um posto de iluminação. E o autor entrou nesse mato aqui, tendo a vantagem que estava no escuro e a vítima clara. E a vítima efetou alguns disparos aqui nessa região do mato e o autor desferiu outros tiros contra a vítima, acertando a cabeça. A vítima caiu. Apesar de ser socorrido, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima veio a falecer. A morte do policial penal gerou comoção entre os profissionais da área carcerária. Esperamos que a justiça alcance bons resultados para nós diminuirmos ou até mesmo eliminarmos esse tipo de conduta totalmente reprovada, essa conduta animalesca que é ceifar a vida de outrem dessa maneira covarde, dessa maneira doentia. Temos que acabar com isso. Um dia após o crime, a arma que teria sido utilizada na morte do agente foi encontrada em um lote vago no centro da cidade de Patos de Minas. O autor prestou o depoimento para a polícia, mas foi liberado. Se trata de uma apresentação, é simples uma petição em que o advogado informa alguns dados e também houve a apreensão dessa arma de fogo que foi localizada e apreendida para questões periciais. Segundo o advogado de defesa do suspeito, a briga entre o suspeito e a vítima era antiga. E Evandro agiu em legítima defesa. A motivação não envolve a condição de agente policial, isso sequer foi levantado. E é porque havia um síntese avança entre eles, anteriores, que culminou nisso aí. Agora eu quero falar sobre um seguro de automóveis completo para você, que atende todas as suas necessidades. Mas antes, eu quero lembrar a você que a Assembleia do Cicobi Credipatos vai acontecer no dia 21 de abril e você poderá participar por meio do aplicativo Cicobi Mobi. Então, baixe agora mesmo o aplicativo Mobi no seu celular. Neste mês de abril, o Cicobi Credipatos tem condições especiais para você contratar o seu seguro de automóveis sem burocracia. Não perca essa oportunidade. Procure uma das 15 agências para saber mais. Falou Cicobi, pensou Credipatos. O inquérito que investiga o assassinato de Marcelo Garcia de Souza, de 40 anos, registrados há uma semana, lá no bairro São Francisco, já foi concluído pela Polícia Civil. O principal suspeito do assassinato foi preso no mesmo dia do crime. Na tela. Uma festa que teria sido regada a bebidas e drogas em meio à pandemia, mas que terminou em uma tragédia. O crime aconteceu na madrugada do dia 4 deste mês, em uma casa que fica no bairro São Francisco, em Patos de Minas. O suspeito de assassinar Marcelo Garcia de Souza, de 40 anos, foi preso na tarde do mesmo dia, depois que a polícia fez um cruzamento de informações e denúncias. A polícia militar descobriu que um jovem, identificado como Rafael Henrique Nunes Pinheiro, de 23 anos, era o principal suspeito do crime e estava escondido na casa de um amigo, no bairro Jardim Panorâmico. Outras cinco pessoas também foram conduzidas para a delegacia, algumas na condição de testemunhas. O dono da casa, que tem 20 anos, aonde Rafael estava escondido, também foi detido com dinheiro, uma balança de micropesagem, bucha de maconha, uma folha de cannabis e um revólver calibre 32 com seis munições intactas. Segundo a polícia civil, que tem dez dias para concluir o inquérito, testemunhas ajudaram a montar a cena do crime e os detalhes do que teria acontecido na noite do homicídio. Marcelo teria sido morto porque estava devendo dinheiro para a avó do suspeito e os dois teriam chegado juntos ao local do crime. Houve uma discussão, algum empurrão e, de repente, o autor sacou de uma faca e deu diversas estocadas contra o corpo da vítima que veio a cair ao solo e falecer no local. Os militares, com mais informações que foram colhidas durante o dia, troca de informações entre militares, localizaram esse indivíduo em uma residência no Jardim Panorâmico. No local, nessa residência, os militares encontraram uma camiseta com resquícios de sangue, possivelmente da vítima, sendo esse indivíduo preso pelo homicídio. E o morador dessa residência, onde o autor do homicídio foi localizado, também foi preso por tráfico de drogas. A Polícia Civil conseguiu extrair esse procedimento, conseguiu extrair esses dados que dão maior credibilidade a toda a investigação, para que possa realmente ser levado ao Poder Judiciário e lá, verificado todos os procedimentos que foram adotados, a denúncia ser aceita, eventualmente, caso o Ministério Público entenda por denunciar, e, ao final, tem a condenação desse indivíduo. De acordo com um delegado que investiga o caso, a vítima teria implorado para não morrer no momento da discussão. Em certo momento, antes dele receber a primeira estocada, uma das testemunhas viu a vítima levantando os braços, pedindo para que não fosse atacada com a faca, mas, mesmo assim, o autor teria feito o que fez, atacado e matado a vítima. Rafael Henrique Nunes Pinheiro, de 23 anos, pode responder por homicídio qualificado com duas qualificadoras. A pena pode variar entre 12 a 30 anos. Nós conseguimos indiciá-lo pelo crime de homicídio qualificado. A qualificação se deu tanto pela traição, porque eles chegaram juntos à festa, estavam conversando. Então, existia uma certa condicionante de tranquilidade entre eles, de confiança entre eles, e que isso foi retirado a partir do momento em que houve o ataque contra a vítima. Nós qualificamos o delito do artigo 121 na qualificadora de motivo fútil e também na qualificadora de traição, que isso pode ser modificado pelo Ministério Público para a qualificadora que é no mesmo inciso, mas é que seria que dificultou a defesa da vítima. Então, isso tudo pode ser levado e, ao final, ele ser condenado por esses delitos. A farmácia nacional está realizando testes rápidos para a Covid-19 para a detecção de anticorpos e antígenos. Os testes são feitos seguindo todas as recomendações de higiene e segurança. Quer saber mais sobre os diferentes testes? Para mais informações e agendamentos, consulte a equipe farmacêutica. Vá até uma das lojas da farmácia nacional ou ligue no 38231313 ou no WhatsApp que está aí na tela. Farmácia Nacional. Há 35 anos cuidando da sua saúde. Faz muito bem ter uma história assim com você. Farmácia Nacional. Vamos falar sobre as investigações de crimes contra a vida aqui em Patos de Minas. O primeiro homicídio do ano aqui na cidade foi registrado no dia 16 de janeiro. A Polícia Civil ainda trabalha para chegar aos suspeitos do crime e desvendar a motivação desse assassinato. Olha lá na tela. A Esther Jefferson de Souza, 31 anos, foi atingido por 11 disparos de arma de fogo na madrugada do dia 16 de janeiro de 2021, em um local conhecido como Vistas, onde acontecia um luau. O homem estava na companhia da namorada dele e de amigos, quando foi surpreendido pelos atiradores. A Esther foi socorrido por terceiros até o Hospital Regional Antônio Dias, em estado grave, onde permaneceu internado, mas não resistiu. Este foi o primeiro homicídio do ano registrado em Patos de Minas. De acordo com o delegado Luiz Mauro Sampaio, as investigações a respeito deste assassinato estão avançadas, mas poucos detalhes puderam ser informados, pois é necessário sigilo para que não haja prejuízos no trabalho da Polícia Civil. Todo tipo de dado que a gente puder passar agora pode realmente atrapalhar essas investigações. É necessário que as investigações se mantenham em sigilo, exatamente para que essas investigações chegam a uma conclusão sem ser tendenciosa e sim voltada para a transparência, para a legalidade e para a impessoalidade. Ainda não foi informada a motivação do crime. Segundo o delegado, foram ouvidas testemunhas para levantamento de dados a respeito do crime. Esse apoio das testemunhas é de grande relevância e tem ajudado a desvendar diversos crimes como este. Em Patos de Minas nós temos aí a graça de termos muitas pessoas, a maioria esmagadora dos cidadãos de Patos de Minas são pessoas de bem. E não tem o temor da bandidagem. Então a população em geral sempre ajudou e proporcionou à Polícia Civil dados que pudessem levar à autoria de diversos crimes e também de contribuir para esses crimes mais graves, que são os crimes contra a vida. Olha, o desvendamento de crimes contra a vida aqui na nossa região, no interior do Brasil, é relativamente aceitável. O que não é aceitável são os crimes das grandes cidades. O esclarecimento e o desvendamento desses crimes é um índice muito baixo no Brasil. Muito baixo. É muita gente que morre, fica, cai no esquecimento, inquérito é aberto, não fecha, não consegue, não consegue esclarecer. Aqui, porém, temos alguns casos pendentes, que nós vamos inclusive tratar desses casos com o próprio doutor Luiz Mauro, que agora é o titular da Delegacia de Crimes contra a Vida. e nós vamos tratar desses assuntos para rememorar esses crimes que aconteceram aí, que ainda continuam sem ninguém preso, sem declinar o autor, sem esclarecer a motivação dos crimes. Existem alguns aqui e nos deixam intrigados, deixa a população intrigada e a gente vai conversando a respeito disso, porque eu tenho certeza absoluta que as investigações não pararam, não pararam. Então nós vamos seguir nesse ritmo aí, acompanhando de perto, para obtermos os esclarecimentos desses crimes aí. Vamos falar a respeito, já combinamos inclusive com o doutor Luiz Mauro, que a gente vai falar a respeito desses crimes com ele aqui no nosso programa. Vamos lá para o nosso WhatsApp. WhatsApp na tela. O povo falando comigo na tela da televisão, uma hora em ponto. Vamos lá? A Thaisa. Parabéns, Gui. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe sempre. Amém, Thaisa. Amém. A Vilma. Parabéns, Gui. Muitas felicidades. Que Deus te abençoe sempre. Amém, Vilma. Obrigado pela participação. José. Boa tarde, Gui. Parabéns. Muita saúde e paz. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Você está ruim de objetivo, viu, José? Fica duro aí. A Maria. Oi, Gui. Boa tarde. Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus abençoe e te proteja hoje e sempre. Amém. Que assim seja, Maria. A Rose. Parabéns, Gui. Tudo de bom na sua vida. Deus te abençoe. Gosto muito do seu programa. Abraços. Obrigado, Rose. Continue me dando esse presente da sua audiência. A Maria Lúcia. Boa tarde, Gui. Gostaria de parabenizar você pelo seu aniversário e pedir que Deus continue te abençoando e te protejando sempre. Felicidades. Esse é o maior presente, né? A proteção de Deus. Maria de Fátima. Boa tarde, Gui. Parabéns e que Deus lhe conceda muitos anos de vida, muita saúde, muita paz e muito amor. Feliz aniversário. Obrigado, Maria de Fátima. Obrigado aí pelo carinho. A Eliamar. Boa tarde, Gui. Parabéns pelo seu aniversário e felicidade sempre. Abraços carinhosos. Obrigada por nos alegrar com sua vida. Eu é que agradeço por ter vocês aí nos assistindo sempre. Sim, aí, André. Olha aí o Zé Tropeiro e Vilar, o Chico Primo, me parabenizando aí. Obrigado. Vocês são irmãos, né? São os meus ídolos. O Zé Tropeiro e Vilar e o Primo também, né? Um abraço aí. Obrigado. Obrigado pelo recado, viu? Grande abraço aí a vocês. Entraram em vigor hoje mais de 50 alterações do Código de Trânsito Brasileiro. Na sexta-feira, a Polícia Civil realizou uma coletiva online para esclarecer as principais dúvidas, os principais pontos que foram modificados. A partir do dia 12 de abril, entra em vigor a lei de número 14.071 de 2020, que altera artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Além da modificação de pontos relacionados ao trânsito, a infrações e recursos, a nova lei, como é conhecida popularmente, promove significativas mudanças no limite de pontos da CNH e o seu período de validade. De acordo com a nova lei de trânsito, os motoristas com idade inferior a 50 anos poderão renovar a carteira de habilitação a cada 10 anos. Os condutores com idade entre 50 a 70 anos devem realizar o procedimento de renovação a cada 5 anos, como já acontece de acordo com a legislação atual. A renovação a cada 3 anos passa a valer para motoristas com 70 anos ou mais. É importante destacar que essas novas validades, esse aumento no prazo de validade do exame médico, vai acontecer somente para os exames médicos que forem realizados a partir do dia 12 de abril. Ou seja, os documentos de habilitação já emitidos vão acompanhar a validade nele inserido. Mudança também para os candidatos. Antes, em caso de reprovação, o candidato deveria esperar um prazo de 15 dias. Com a nova lei, o prazo após reprovação tornou-se extinto. A partir de então das novas regras, esse candidato que for reprovado, seja no exame de legislação, seja no exame de prática de direção veicular, não precisa mais aguardar o prazo de 15 dias para se submeter ao novo exame, para realizar um novo exame. Outra grande mudança implantada pela lei é o aumento no limite de pontos da CNH. Na lei que está em vigor atualmente, se o motorista atingir 20 pontos durante o período de 12 meses, a carteira de habilitação entra em suspensão. A partir do dia 12 de abril, o limite passa a ser de 40 pontos. O limite de 40 pontos é obedecido, desde que o condutor não cometa nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses. A gente passa essa regra de 40 para 30 pontos se o condutor tiver cometido uma infração gravíssima no intervalo de 12 meses. Essa pontuação diminui para 20 pontos se o condutor tiver cometido duas ou mais infrações de natureza gravíssima no intervalo de 12 meses. As renovações de CNHs estão suspensas desde dezembro do ano passado. Na época, o CONTRAN criou uma resolução para que os documentos de habilitação expirados em 2020 ganhassem mais um ano de validade. Como a pandemia piorou e vários DETRANS voltaram a ficar fechados por medidas de isolamento social, o Departamento Nacional de Trânsito, por meio de uma nova resolução do CONTRAN, permitiu aos DETRANS de cada estado que tomem a decisão, conforme a situação local, se as renovações das CNHs vencidas em 2021 também devem ser prorrogadas por tempo indeterminado. Para as habilitações que venceram a partir do dia 1º de janeiro de 2021, não houve alteração no seu vencimento. Os produtores deverão renovar os seus documentos sobre o âmbito médico no prazo de 30 dias após o vencimento. Olha, são mais de 50 mudanças. Nós vamos falar dessas mudanças aqui no nosso programa para instruir você, mas o conselho que eu dou para instruir, não, para esclarecer você, o conselho que eu dou é você ler essa, entrar num site, procurar, nós vamos até divulgar isso aqui para você, para você que é motorista, para você que usa o trânsito, esteja bem informado disso, leia a respeito disso, estude de novo, são mais de 50 mudanças, não dá para você pegar aqui e ali e falar disso, 50 mudanças, a gente precisa de pelo menos um programa inteiro para falar aqui. Mas a gente vai colocando isso aí, nós vamos abordando com você os principais itens dessas mudanças, porque atingem diretamente a você e você precisa estar sabendo disso, né? Então nós vamos colocando aqui, vamos ter convidados para a gente falar a respeito disso aqui no nosso programa, para dar a nossa colaboração aqui e te esclarecer o máximo possível em relação a essas mudanças aí. A Justiça de Minas Gerais suspendeu o edital que prevê a terceirização da gestão do hospital regional em Patos de Minas. Momento da pandemia e a não autorização do Conselho Estadual de Saúde pesaram nessa decisão. Vale a gente falar disso sempre aqui, põe na tela. A decisão foi dada pelo juiz de direito Paulo de Tarso Tamburini Souza, da segunda vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. O magistrado destacou a orientação do Conselho Estadual de Saúde que pedia a não realização dos processos de licitação para a terceirização da unidade neste momento crítico da pandemia. Não dá para entendermos o enfrentamento de uma pandemia sem a presença do SUS. Se não houvesse o SUS, a nossa situação estaria muito pior. Temos que defender o SUS a toda hora, a todo dia. Precisamos mobilizar. O SUS é uma construção coletiva. O SUS é uma construção da sociedade. O governo do estado de Minas Gerais já havia publicado um edital para contratar uma organização social, a OES, para administrar o Hospital Antônio Dias. A decisão gerou polêmica e até atos de manifestação na frente da unidade que é referência para 33 municípios da região. O Conselho Estadual de Saúde já havia se manifestado contrário à medida e o deputado estadual Litaquínio chegou a encaminhar um requerimento com pedido de urgência para a Assembleia Legislativa suspender o edital. No dia 29 de março, o Ministério Público de Minas Gerais ingressou com a ação na Justiça da capital do estado para conseguir uma medida liminar e suspender o edital. A FEMIG tem um prazo de 30 dias para contestar a decisão. O diretor clínico do Agarrade se limitou a comentar sobre o assunto. Decisão judicial cumpra-se. Nesse momento tem uma decisão, uma liminar em que nós vamos aguardar o trâmite desse processo. Entendemos que o grande problema do hospital regional é que ele é pequeno para essa vasta região de 33 municípios e mais de 700 mil habitantes. Ele está sendo ocupado por pacientes que não deveriam estar ali, porque ali não vai receber o tratamento que precisa, porque não é a vocação do hospital. Independente da decisão, o diretor técnico clínico da unidade destaca a importância do hospital para os 33 municípios que dependem do atendimento na unidade. Ele está funcionando em pleno vapor, inclusive agora junto ao Covid, e é uma determinação governamental. Então, aguardemos para ver qual vai ser a definição judicial para com a organização social ou não. O conselheiro de saúde deixa bem claro que a solução não é mudar a administração, mas sim investir na distribuição de pacientes para outros setores de atendimento. É um hospital de traumas, um hospital da maternidade de alto risco, um hospital das cirurgias ortopédicas. Então, é preciso que a gente encaminhe esses outros pacientes para os locais credenciados, para os locais habilitados, onde ele tem essa referência e onde vai fazer esses procedimentos. Lá, não pode e não deve estar pacientes cardíacos, pacientes oncológicos e outros pacientes que deveriam estar em hospitais secundários. Funcionários do Agarrade farão hoje um ato simbólico em agradecimento à decisão e às pessoas e autoridades que ajudaram para que a OS não fosse instalada, ou não assumisse essa unidade, a administração dessa unidade. De imediato, assim que fosse feito o processo licitatório e a autoridade, o hospital passaria a ser administrado por essa OS. Agora, eu vou falar uma coisa para você aqui. Nós brigamos muito a respeito disso, falamos muito a respeito disso, criticamos bastante essa decisão, essa decisão do governador de querer passar essa administração aí para uma OS, uma organização social. Isso não deu certo no Brasil, isso por trás disso, eu vou falar com toda sinceridade, por trás disso tem o interesse comercial, quem está por trás dessas OS aí, normalmente isso tem acontecido, e eu estou falando isso aqui porque isso tem acontecido no estado de São Paulo, tem acontecido no estado do Rio de Janeiro e em outras unidades da federação aí, em outros estados da federação também tem acontecido isso, de aparecer, de com as investigações aparecerem interesses particulares de rede particular de saúde em determinados estados, comandando essas OS. Olha aí o que aconteceu com o Hospital São Lucas aqui em Patos de Minas. Veio aí uma fundação, que nada mais é algo parecido com uma organização social, para administrar o Hospital São Lucas. O Hospital São Lucas não se recupera por causa do buraco deixado e por causa da situação que fizeram com ele. É algo parecido. Nós queremos isso para o Hospital Regional, um hospital tão importante para a nossa região, e a outra é a decisão do governador, sabe, de empurrar, goela abaixo, uma decisão para a população. Uma decisão que mexe com a vida de todo mundo. Em 33 municípios, como é o caso aqui do Hospital Regional, do Agarrade. Esse negócio de empurrar, goela abaixo, sem ouvir as pessoas, sem saber do interesse das pessoas. A pessoa consegue uma eleição e não entende que tenha uma procuração do povo para fazer aquilo que o povo deseja. Aquilo que vai agradar o povo. Ah, mas de vez em quando é preciso tomar alguma medida amarga. Sim, é claro que é preciso, mas justifica para a população. A população aceita, a população entende. O que a população não entende é empurrar a goela abaixo. Essa questão de imposição, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso acabou no Brasil, graças a Deus, há muitos anos. Então, é preciso que toda decisão nesse formato, toda decisão que vai mexer com a vida da população, que vai mexer com o imaginário da população, que vai mexer com a sensibilidade da população e efetivamente vai mexer numa situação de atendimento público de saúde, como é o caso do Agarrade, a população tem que ser ouvida. Perdão. Essas entidades, como é o caso do Conselho Estadual de Saúde, ela tem que ser respeitada, ela precisa ser ouvida. Não pode ser desse jeito, né? Ainda bem que a Justiça está aí, que o Ministério Público atuou com pulso firme nessa situação e a Justiça mandou parar esse absurdo que ia acontecer. Pode até acontecer, pode? Pode, claro que pode. Mas não pode ser do jeito que vinha acontecendo. Tão importante quanto tomar a vacina é respeitar o tempo necessário entre as doses para que faça o efeito adequado. O Instituto Butantan recomenda que a segunda dose da Coronavac deve ser aplicada no intervalo entre 14 e 28 dias após a primeira, mas o estudo do próprio órgão concluiu que se a dose de reforço for tomada, depois dos 21 dias, aumenta a eficácia da vacina. A Prefeitura de Patos de Minas decidiu antecipar a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para idosos entre 72 e 73 anos. A imunização será no tempo mínimo recomendado pela fabricante, 14 dias. Entretanto, um estudo realizado pelo Instituto Butantan revela que a eficácia da Coronavac é maior se houver um intervalo de mais de 21 dias entre as duas doses da vacina. A pesquisa revela que a proteção mínima da vacina já aparece na segunda semana depois da primeira dose. Para os casos sintomáticos da Covid-19, a eficácia aumentou de 50,38 para 50,7% pelo novo estudo. O levantamento também mostra que, para casos em que há necessidade de intervenção médica, a eficácia da vacina aumentou comparada aos levantamentos iniciais e variou entre 83,7% e 100%. O artigo científico foi encaminhado para revisão e publicação na revista Lancet, uma das mais respeitadas do mundo. Olha, o importante é que apareça a vacina, né? A opção é de vacinar, né? Vacinar a população do Brasil. O estudo do Butantan foi realizado com 12.396 pessoas entre 21 de julho e 16 de dezembro. Todos receberam ao menos uma dose da vacina ou placebo. 9.823 participantes receberam as duas doses da Coronavac. Ninguém morreu por Covid-19 durante esse estudo. Que bom, né? Uma notícia muito boa. Hoje, o Instituto entrega mais de um milhão e meio de doses ao Ministério da Saúde. Com isso, alcança 39 milhões e 700 mil doses da vacina já produzidas aqui no Brasil. A opção é de vacinar, né? A opção é de ter uma dose de paciência. Enquanto isso mostra aí a vacinação em Patos de Minas da segunda dose. Vamos mostrar essas imagens aí. E nós precisamos de ter essa dose de paciência, né? Precisamos de ter uma dose de paciência para não sair, para não aglomerar, para esperar ser vacinado. Esse ano ainda vai ser assim, infelizmente. Se a gente tivesse sido o ano passado um pouco mais eficiente, comprado vacina, fizeram, fizeram, se a gente tivesse feito aí o dever de casa, não estaríamos na situação que estamos aí. Está aí a tabela da vacinação. Pessoas que estão vacinando hoje, das 8 às 11 da manhã já foi a vacina, das 13 às 16, né? Da 1 às 4, para pessoas com 73 anos estarão recebendo aí a segunda dose da vacina aqui em Patos de Minas. Amanhã, no mesmo horário, 72 anos, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas, no Parque de Exposições. As pessoas entram lá pelo último portão, lá pela Major Gote, né? Lá em cima, a chamada entrada das zoonoses. Então, levam um documento, levam um documento que tem aí o CPF, que tem a foto, né? Para você se identificar lá. Vai tomar essa vacina. Você que está tomando aí, que está na pendência das... Tem 72 anos, tem 73, corre lá hoje. Já começou. Vai até às 4 horas da tarde. Para quem tem 72 anos, vai amanhã. Amanhã é o dia que você tomar a segunda vacina. Corre lá, tem que tomar a sua segunda vacina, porque aí depois, 14 dias depois... Vamos colocar 21, né? Quando a gente passar régua, você vai estar imunizado, está tranquilo. Não vai deixar de evitar aglomeração. Porque você pode não pegar, mas você pode transmitir para outras pessoas. Você pode ser o condutor desse vírus aí para outra pessoa. Então, calma. Vamos ter calma e vamos seguindo o protocolo. E seguindo o cronograma nacional, Patos de Minas inicia hoje a campanha de vacinação contra a influenza, contra a gripe. Não é isso, dona Yanda? Não é hoje? É a gripe. Vamos mostrar aí. Põe aí na tela. A aplicação das doses nos grupos prioritários será agendada pelas equipes da Unidade de Saúde da Família por telefone e por meio dos agentes comunitários de saúde. O governo federal dividiu a campanha de vacinação contra a gripe em três etapas e classificou o público-alvo em cada uma delas. A primeira etapa terá início no dia 12 de abril e irá até o dia 10 de maio. O alvo são crianças de seis meses e menores de seis anos de idade, gestantes, puerperas, indígenas e trabalhadores da saúde. A segunda etapa terá início no dia 11 de maio e vai até o dia 8 de junho. O alvo são os idosos com 60 anos e mais e também os professores. A terceira etapa começará no dia 9 de junho e vai até o dia 9 de julho. E devem ser vacinadas as pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade e jovens em medidas sócio-educativas. Agora, há uma recomendação aí dos cientistas, né? E principalmente dos fabricantes dessas vacinas, que as pessoas não devem tomar uma vacina do coronavírus e a da influência com menos de 14 dias de diferença uma das outras. Não custa. Não custa esperar. Quem vai tomar a vacina do coronavírus, aguardo um momentinho, toma a vacina do coronavírus, espera os 14 dias, toma outra. Depois, mais 14 dias, toma a segunda dose. Ou sei lá como é que faz essa matemática. O problema é que não deve ser vacinada uma em cima da outra. Uma muito próxima da outra. Você vacina contra uma, espera 14 dias, ou vacina contra a influência, que é uma dose só, e aí você espera 14 dias para ir procurar a vacina, mas aí tem que ver a programação, né? Você não pode deixar passar a sua hora também. Uma casa que fica no bairro Alto da Serra foi incendiada na noite de sábado. Segundo informações, o incêndio pode ter sido criminoso, pois a moradora do local estaria sendo ameaçada. Põe na tela aí, pode rodar. O corpo de bombeiros foi acionado e quando chegaram no local, encontraram o imóvel fechado e em chamas. Foi efetuada a entrada à força na casa e o combate às chamas que afetaram principalmente a sala principal do imóvel, mas também os outros cômodos, sendo dois quartos e um banheiro. Segundo as informações, houve diversos danos, como nos sofás, geladeira, TV e equipamentos de cozinha. Além disso, o forro PVC e a fiação foram danificados devido ao fogo. Não havia ninguém no imóvel. Há suspeita de que tenha sido um incêndio criminoso. De acordo com as informações de vizinhos, a moradora do imóvel vinha sendo ameaçada. A polícia militar foi acionada para registrar o fato. O imóvel foi deixado aos cuidados de uma sobrinha da dona da casa. Muito bem. Então, esse incêndio... E olha, tem um outro assunto importante para a gente tratar que sábado completaram 100 dias da administração municipal, da administração do prefeito municipal. Estou com a Yandra aí, só para a gente confirmar isso aí. O prefeito deu uma entrevista coletiva hoje, que nós não vamos ter, infelizmente, aqui no nosso programa, porque... não sei porquê, mas nós não vamos ter a entrevista do prefeito hoje aqui no nosso programa, mas é verdade que ele deu uma entrevista coletiva, falou dos seus 100 dias de governo. É isso, dona Yandra? Falcão, ele fez uma coletiva hoje. Vou abrir aqui, né? Não, não chega. Então, o Falcão fez uma coletiva hoje, falando sobre esses 100 dias de governo. Ao longo da semana, nós vamos trazer aqui, destrinchado, vários trechos importantes que ele destaca nesses 100 primeiros dias, mas o que ele diz aí no início, logo no início dessa coletiva, é que o principal desafio para ele tem sido essa pandemia, toda essa questão da gestão também dos recursos para enfrentamento da Covid-19. Então, quero chamar as pessoas para acompanhar o NTV News e durante a semana nós vamos trazer aqui, destrinchando todas essas informações em relação a essa coletiva realizada hoje pela manhã. Mas, Gui, enquanto isso, hoje, a gente sabe que é seu aniversário, falamos aqui na transição e temos uma reportagem aqui especial para você. Põe na tela. É mesmo? Sim. Que isso? Surpresa! Olha, eu estou vendo aí, e o doutor tocou num ponto muito interessante. A ação aconteceu após denúncias de aglomeração. Responsabilidade. Uma das várias palavras que podemos atribuir a você, Gui Boaventura. Com passagens por diversas emissoras do Brasil. Apesar do aniversário ser seu, somos nós quem ganhamos o presente. Afinal, nada melhor do que ter você todos os dias. Agora somos nós. Vamos lá? Comigo aqui, ó. Chega o rei! Um apresentador humano, defensor de causas, defensor do povo. Uma discussão de um assunto só, maçã do barro, enchendo a paciência de todo mundo, uma coisa que não para e um negócio tão, sabe, tão pequeno. Nós temos tanta coisa grande e importante para discutir aqui. Neste momento, te convido a olhar para trás, parar, refletir e ver quantas coisas você conquistou. Os milhares de fãs, admiradores, colegas e amigos que você conquistou em todos estes anos. Todos representados por seus telespectadores. O programa dele é muito bom. Gosto muito, gosto muito daquela voz dele, as falas dele com o pessoal, a integração dele com os ouvintes, eu acho muito bom. Então, mando para ele um feliz aniversário, que ele seja muito feliz, tenha muita paz, que ele continue sempre com o povão, igual ele está. Ô Guia, aqui é o Vicente Silveira Gomes do Congado, que gosta muito de você, você gosta de nós. Um abração para você, que você está aniversariando, muita saúde. Um abraço para você, Guia, para o seu programa, muito especial, o seu programa. Gosto muito da sua pessoa. Estou doido para chegar em casa para te ver. Eu gosto do programa dele e gosto dele. Eu conheci a Deus de menino. Depende do povo. Depende de nós, né? Depende de nós. Porque ele é do lado do bem. O Guia sempre foi do lado do bem, graças a Deus. Ô Guia, feliz aniversário. Saúde. Feliz saúde. Ô Guia, um abração para você, que Deus dá muitos anos em saúde. Gosto muito do programa do Guia, assisto ele todos os dias. Gosto muito. E eu quero mandar um abraço para ele, falar que é para ele continuar do jeito que ele é, que todo mundo gosta do mundo do programa dele, que Deus dê muita saúde, muita paz para ele, que é que continua com a gente muitos e muitos anos. De novo, fala parabéns. Mandei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, dois remo de Guarantan e um varejão de Guaissara. É, Gui Boaventura, você teve grandes, grandes esperanças para viver, atirando para as estrelas quando não tinha como viver. Não tinha um centavo, mas sempre teve grandes, grandes esperanças. Esperanças para viver. Não sabia como, mas um pressentimento te dizia que você seria aquele único em vários milhões. Em mais de um ano, em que nossas vidas mudaram, temos a certeza que estamos do lado certo. O lado em que você sempre esteve. O lado do povo, com responsabilidade. Que venham ainda mais anos junto da gente. Em nome do grupo NTV de Comunicação, feliz aniversário. Ai, ai, solta os cachorro no rastro, vai eleventando o taquara. Parabéns, Gui. Te desejo toda a felicidade, que Deus continue iluminando a sua vida e que você continue sendo essa grande pessoa que você é. Um abraço. Fala, Gui. Estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário. Que Deus te ilumine muito, que você continue esse cara especial que você é, na vida de todas as pessoas que passam, ajudando o próximo, principalmente a gente que trabalha com você, sabe o cara magnífico que você é, atrasar as câmeras. Queria te desejar tudo, tudo, tudo de bom. Que Deus te proteja, te ilumine muito, que você continue essa sua jornada especial que é no jornalismo. para a gente que está com você. É um privilégio ter você como nosso mestre. Parabéns para toda a felicidade do mundo. Sou seu fã, você sabe disso. Oi, Gui. Eu não podia ficar de fora dessa celebração, desse dia tão especial. Então, eu deixo aqui os meus desejos de felicidade, de sucesso na sua vida. Dizer que é uma honra para mim trabalhar com um profissional como você, ter você como colega. Que seja apenas mais um dia para se celebrar ao longo desse ano, que a gente ainda possa conviver por muitas e muitas datas. Um feliz aniversário, grande abraço e fica com Deus. Muitas bênçãos na sua vida, hoje e sempre. Viva Aventura! Parabéns, felicidades aí para você, data maravilhosa, comemorando aí mais uma primavera, como a gente brincou hoje pela manhã. Felicidades para você sempre, Continue sendo essa pessoa que você é e continue sendo esse profissional sensacional que ao longo da sua carreira você foi se tornando, se transformando hoje nesse apresentador, nesse jornalista aí que todos respeitam e que tem um carinho muito grande. Parabéns, felicidades para você. Oi, Tio Gui, deixa eu ver se eu te faço feliz. Parabéns para você. Hoje é dia de cantar aquela musiquinha, apagar algumas velhinhas. Amo muito você, você é meu pai especial. Um beijão para você. Um beijão para você. Aô, Pente! Olha, um grande presente. Obrigado, obrigado pela homenagem. Sei que você que prepara esse tipo de coisa aí. Toda a equipe, Gui. Eu quero agradecer ao Matheus fez a reportagem, ao Fernando também. Eu quero agradecer a todo mundo, todo mundo da equipe, agradecer as pessoas que participaram hoje. Várias mensagens que não puderam ir para o ar, que a gente não pôde ler aqui, mas muitas e muitas mensagens. A gente pegou só uma amostra delas. Obrigado. O grande presente que eu recebo na minha vida é a amizade e a consideração dessas pessoas. Pessoas especiais para mim, como a Edna, por exemplo, a minha companheira, a minha... a minha... é o meu presente. Faltaram as palavras. É o meu presente na vida e eu quero agradecer a todos vocês, vocês pela participação, a participação do Thor aí, meu sobrinho, a participação de todas essas pessoas nesse dia especial. Obrigado mesmo. Esse é o grande presente que eu recebo todo ano, né, esse presente se repete porque as pessoas têm, demonstram um grande carinho. e essa grande audiência que a gente tem é o presente em troca do trabalho que a gente realiza aqui. Obrigado a você pela companheira que é aqui no trabalho, né, pela parceira que é nesse trabalho aqui. Sete anos você aqui me tolerando, né, e bacana. Obrigado pelo bolo mais uma vez, né? Pois é, Gui, eu quero agradecer ao pessoal que me ajudou a colocar essa reportagem no ar, o Matheus que fez a reportagem, a Fernanda com a sua edição, a todas as pessoas que enviaram seus recados e quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua existência, por estar aqui com a gente no programa, por fazer parte da nossa vida, da nossa equipe e por ter me dado a oportunidade de estar aqui prestando essa homenagem para você também no dia de hoje do seu aniversário. E aí, Gui, esse ano, a gente sempre enche aqui o estúdio, vem cantar parabéns, né? Esse ano a gente não pode por conta da pandemia, aglomeração, e aí a gente nem colocou vela, que é para não soprar, não ter o risco de contaminar o bolo, porque a gente quer provar o bolo. Inclusive, eu quero agradecer também a Eliana Ribeiro, que é quem fez esse bolo para a gente, joga aí, né, essa delícia no ar aí para a gente mostrar. Olha só, Eliana Ribeiro está disponível no Instagram, é arroba Eliana Ribeiro Bolos, e o telefone dela é 999410623. Então, se você também quer provar, assim como nós vamos fazer daqui a pouco, né, Gui? Vamos sim, eu já estou doido, estou com a boca cheia da água, Gui. Então, se você quer provar, procura a Eliana. Ela trabalha aqui com a gente, e ela enviou esse bolo com todo carinho para você, Gui. Obrigado, obrigado, William, obrigado, obrigado mesmo. Grande abraço para você. Vamos cantar o parabéns nós dois? Vamos cantar lá, lá depois. Partindo o bolo, vamos lá? Vamos sim, Gui. Obrigado, viu, Gui. Mas antes de encerrar o programa, Gui, eu vou fazer o último boletim aqui, informativo do painel Coronavírus. Vamos lá, vamos lá. Olha só, vai aparecer aí na tela para vocês, como estava no início do programa, eram 377 óbitos, 12.579 casos confirmados. Vamos ver se houve alteração ao longo do programa. Olha só, Gui, temos mais uma morte confirmada e mais casos confirmados também, com mais pessoas recuperando agora da doença. São 12.638 casos confirmados. Acompanhar também aí a taxa de ocupação, dos hospitais, como está a situação, a internação. Pode subir, por favor, Matheus? Olha só, Gui, a porcentagem de ocupação continua igual ao que a gente trouxe no início do programa. Aumentou um pouco nos leitos clínicos, né? 285, me parece. Estava um número bem próximo a isso já, Gui. Então, temos aí, em relação aos hospitais públicos e privados, temos 285,37% de ocupação, de ocupação de leitos clínicos e 112,82% igual ao que estava em relação à UTI. E vai continuar baixando, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada, Gui. Parabéns, feliz aniversário, comemore bastante o seu dia que você merece. Vamos comemorar, sair daqui hoje comemorando. Se bem que eu tenho que voltar hoje, tenho news hoje. Mas vai dar, vai dar para aproveitar. Mas vou estar aí, cantando parabéns para você e para mim. Parabéns, Gui. Até amanhã. Obrigado, obrigado. Obrigado a você. Um grande abraço. Tchau. Até amanhã. Meio dia, espero todo mundo aqui. Um grande abraço. Até lá. Tchau. Até a próxima, Gui.